Fala galera esperta, beleza? Tô de volta na área, mais uma vez aí pra passar algumas dicas pra vocês sobre teclado. E assim pessoal, agora há pouco eu fiz uma enquete lá nos grupos do WhatsApp, né? Onde eu perguntei pro pessoal qual videoaula eles gostariam que eu fizesse. E eu até dei algumas opções, por exemplo, escala pentatônica, dedilhados, campo harmônico. E aqueles que fossem mais votados, eu ia estar fazendo uma videoaula pra vocês. E o mais votado foi campo harmônico. E eu tô aqui pra passar umas dicas assim bem detalhadas, né? Sobre campo harmônico. Mas só lembrando que antes disso pessoal, antes de você mergulhar nesse mundo aí chamado campo harmônico, você precisa ter um conhecimento sobre escalas maiores e menores, tá ok? Então dá uma olhada com calma aí no meu canal, que eu tenho uma videoaula muito boa sobre escalas. Bem pessoal, olha só. Campo harmônico, ele não é assim tão complicado de você aprender. Tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que o campo harmônico, tanto maior quanto menor, eles são baseados em fórmulas, tá ok? Porque eles têm fórmulas a ser seguidas, tá bom? E a gente vai estar trabalhando aqui primeiro com as maiores, tá ok? Dentro da escala de Dó, do campo harmônico de Dó, tá bom? Então vamos lá, pegar aqui a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo, tá bom? Lembrando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau, tá bom? Então no campo harmônico maior, a fórmula, que já é base, né? A fórmula, ela diz que o primeiro grau, ele vai ser sempre maior. Aí vai ficar Dó maior. O segundo é menor, Ré menor. O terceiro também é menor, Mi menor. O quarto é maior, Fá maior. O quinto é maior, Sol maior. O sexto é menor, Lá menor. E o sétimo é meio diminuto. Aí, Si, meio diminuto. E para o campo harmônico menor, pessoal, é quase a mesma coisa. A gente vai ter apenas algumas inversões, tá bom? Então vamos lá, trabalhar com o Dó menor, tá bom? Olha só. Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e volta para o Dó. Ou seja, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e finaliza no oitavo. Tá bom? Então olha só. Para o campo harmônico menor, a fórmula diz que o primeiro, o primeiro acorde, ele vai ser menor. Tá aqui, Dó menor. O segundo acorde, ele já vai ser meio diminuto. Aí é o Ré, Ré meio diminuto. O terceiro acorde é maior, é o Mi bemol. O quarto acorde é menor, Fá menor. O quinto acorde também é menor, é o Sol menor. O sexto acorde é maior, é Lá bemol. E o sétimo acorde, maior, Si bemol. Bem, pessoal, vamos dizer que você se deparou com uma canção que ela está em Dó maior, ok? Só que você não sabe mais nada sobre essa canção. Você não conhece os outros acordes que compõem ela. Você está querendo, digamos assim, aprender, descobrir quais são os acordes que formam essa música, essa canção. Tá bom? Como é que você vai descobrir, desvendar esse mistério, digamos assim? Você já sabe que a música está em Dó maior. Então a primeira coisa que você tem que entender. Se ela está em Dó maior, eu tenho que me ligar na fórmula maior. Entendeu? Nesse caso, de Dó maior. Então, se aparecer um Ré nessa música, por exemplo, poxa, aparecer um Ré, aí você não sabe se ele é maior e menor. Ou menor. É só você olhar na fórmula. Entendeu? O segundo grau na fórmula maior, ele sempre vai ser menor. Entendeu? Então, nesse caso, o Ré, ele vai ser menor. Dentro do campo harmônico de Dó. Ok? Vamos dizer que apareceu um Sol. Entendeu? Um Sol apareceu dentro do campo harmônico de Dó, galera. Entendeu? Fórmula maior. Apareceu o Sol. Aí como é que você vai saber se esse Sol é maior ou menor? Você vai lá na fórmula e veja o quinto grau. Entendeu? O quinto grau é o quê? É maior. Então o Sol, ele é maior. Vamos dizer que apareceu um Lá nessa canção. Entendeu? Você não sabe se esse Lá é maior ou menor. Como é que você vai saber? É só você olhar lá o sexto grau dentro da fórmula. Entendeu? Qual é o sexto grau? Não é o Lá? Então a fórmula diz que o Lá, ele é menor. Então esse Lá, óbvio, vai ser menor. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente consegue, digamos, pegar a música de ouvido. Entendeu? E esse procedimento, ele é válido tanto para maiores quanto menores. Então tá o quê, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero poder ter ajudado os nossos amigos e irmãos aí. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Deus abençoe e bons estudos.